Olá, meninas! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Cristina da Emanuel falando aqui com vocês. Meninas, hoje eu venho trazer aqui esse modelo que você já conhece. É uma variação do vestido trapézio. O vestido trapézio tem sido nosso carro-chefe aqui na Emanuel. Tem saído bastante, tanto esses na manga morcego, que é a manga mais curta, quanto aquele na manga 3 quartos, sabe? Que eu venho falando pra vocês. Esse vestido, meninas, pensa num vestido que é aquele que pra você ter no guarda-roupa, sim, que serve pra vários tipos de ocasião. É aquele vestido coringa, sabe? Que você tem no guarda-roupa. Esse é um modelo que tem saído bastante aqui na Emanuel. Lembrando que o nosso envio, ele é pra todo o Brasil. Então, todo cantinho do Brasil, chega Emanuel pra vocês também, tá bom? Olha aí, mais uma variação dele. Esse daí já é na parte, com a parte de baixo mais reta. Tá vendo aí? Tem esse lastex na cintura, que super valoriza a peça. Olha ele aí, com a manga 3 quartos. Então, a gente tem ele com formato geométrico, a gente tem ele no liso. É assim, uma variedade de estampas pra você escolher aquele que fica melhor pra você. Olha aí, que lindeza, meninas. E uma sugestão de uso, tá? Ele fica melhor, é só uma sugestão, tá bom? Aí vocês vão colocar aí na casa de vocês, vão experimentar o modelo. E vão olhar no espelho pra ver o que combina mais. Ele fica melhor com sandália, tá? Do que com escarpão. Olha na modelo. A modelo vai passar com o escarpão e com a sandália. Aqui, nós achamos que ele ficou melhor com a sandália, tá bom? Mas você... É só uma sugestão de uso. Você vê aí na sua casa o que que fica melhor. Olha aí ele na cor lisa. Olha que lindeza. Lembrando que o modelo trapézio, tá vendo ele aí? Ele combina com todos os tipos de corpos, tá menina? Se você tá mais cheinha, se você tá mais magrinha, esse decote V, tá vendo que ele tem um decote V, ele alonga o seu pescoço, tá? Então, ele fica bem, tanto pra quem tá mais cheinha, quanto pra quem tá mais magrinha. Não importa o seu tipo de corpo, tá bom? Ele é um modelo que super valoriza a mulher, tá? Nós temos ele, ele veste até o tamanho 48, tá bom, meninas? Tem, tem... Vocês estão entrando em contato querendo tamanhos maiores, né? No momento, nós não temos tamanhos maiores que o 48, tá bom? Olha aí o preto, que lindo. O tecido dele é o viscolaicra, tá? Estica bastante. Eu, quando tava grávida, eu usava ele também. Olha ele aí, que lindo. Usava ele e ficava lindo, meninas. Então, sim, serve pra quem tá grávida e serve pra quem não tá grávida também, tá? Com a sandália, ele fica lindo demais. Vocês vão ver aí que a modelo vai passar. Ela vai tá tanto com o escarpão, quanto com a sandália. Mas olha a diferença com a sandália, como fica melhor o vestido, tá bom? Esse lastex na cintura vai te dar uma compressão, um pouquinho de compressão no abdômen. Então, se você tiver aquela barriguinha, já vai ajudar, tá? Você vê, meninas, que nós trouxemos outras estampas dele, tá? Olha aí o estampado. Você tem dificuldade? Comenta aqui pra mim se você tem dificuldade em usar modelo estampado. Você acha difícil? Como que vocês acham? Vocês acham difícil usar modelo estampado? Você acha difícil de combinar? Porque a gente vai trazer também esse assunto aqui sobre estampa, né? Olha aí ele com o escarpão, tá vendo? Comenta aqui também se você gostou mais com o escarpão. Olha ela aí, a modelo com o escarpão ou com sandália. Nós aqui achamos que ficou mais bonito com sandália. Ficou mais leve, sabe? A imagem ficou mais leve. Olha aí. Mas você pode estar usando o escarpão se você quiser, não tem problema nenhum, tá bom? Olha aí com sandália. Olha que linda essa estampa, meninas. Nossa, a gente tá aqui apaixonado por essa estampa. Linda, bem verão. Lembrando que ele combina com todos os tipos de corpos, tá, meninas? O nosso envio é pra todo o Brasil. Eu vou deixar no link da descrição. Vou deixar já o nosso WhatsApp e o nosso Instagram, tá bom? Vai lá no nosso Instagram, meninas. Curte a nossa página lá no Instagram. Não esquece de deixar o seu joinha aqui no canal. Nosso canal tá crescendo. A gente já tá com 11 mil seguidores, meninas. Ai, vocês são demais. Beijo pra vocês que estão seguindo a gente, que estão acompanhando aqui os nossos modelos. Deus abençoe a todas vocês, tá bom? Estão entrando em contato conosco pelo WhatsApp. Lembrando que todas vocês que entram em contato conosco pelo WhatsApp, a gente salva o número de vocês e vocês conseguem ver o nosso status, tá bom? Que tem lançamento também nos status, tá? Então, todas vocês que entram em contato conosco, o número de vocês é salvo e vocês podem ver os status, tá bom? Olha aí esse azul, que lindo, meninas. O vermelho também tá lindo demais, né? Olha aí com a sandália como fica mais leve. Em breve, novidades aqui na Emanuel, hein? Nossa coleção preciosa. Hoje ainda vai ter vídeo aqui. Fica ligadinho que hoje ainda vai ter vídeo aqui pra vocês acompanharem, tá? Lembrando que a Emanuel é de São Paulo, meninas. Nós estamos em São Paulo. Nosso envio é pra todo o Brasil, mas nós estamos em São Paulo. A nossa loja é somente online, tá? Mas chegamos aí na sua cidade, se você estiver longe, se você estiver perto, não tem problema nenhum, tá? As cores deles estão tão bonitas, né, meninas? Olha aí esse verde musgo. Que lindo. E as estampas? Olha essa estampa azul. Tá lindo demais. Mas olha aí a sandália, como eu falei pra vocês. Como deixa o vestido mais leve. Olha que lindeza. Comenta com as suas amigas. Não esquece de falar pras suas amigas. Olha, amiga! Vamos lá na Emanuel. Vamos comprar lá na Emanuel. Olha que lindo. Tem cada vestido lindo. Não esquece de falar pras amigas. Compartilha com as amigas modelos. Olha que lindo esse verde. E essa estampa, meninas? O que é essa estampa? Laranja com rosa. Como ficou lindo. Bem vibrante. Pra quem gosta de cor vibrante, olha aí. Você gosta de cor vibrante? Comenta aqui também. Deixa nos comentários se você gosta de cor vibrante. Eu achei linda essa cor. Olha esse também, meninas. Lindo. Esse azul. Com esse bege. Tá lindo demais. São novas estampas, tá, meninas? Variações do vestido trapézio, tá bom? Olha aí, modelo trapézio. Lembra aquele que eu falei pra vocês que imitava uma trama de crochê ou tricô? Olha ele aí no trapézio. Floral também. Lindo, né? Olha aí o floral. Essa variação é uma variação do trapézio mais, mais, é, com a parte de baixo mais reta, tá? Que o trapézio é aquele que termina em A, né? Ele tem o caimento, não chega a ser godê, termina em A. E essa variação é uma variação mais reta, tá bom? Olha aí. Olha aí. Olha aí. Tá lindo, né, meninas? Caprichem nos acessórios. Se você tiver uma bolsa lindona, aquele brinco, aquele colar que vai valorizar ainda mais uma pulseira, vai valorizar ainda mais a peça, hein, meninas? Espero vocês no nosso Instagram, curte aqui, não esquece de comentar, que eu tô esperando o comentário de vocês, hein? Curte aqui, não esquece de comentar. Curte o nosso Instagram lá também e entre em contato conosco. Vou deixar o link na descrição desse vídeo, tá bom, meninas? Esperamos o contato de vocês, tá? Tanto aqui no YouTube, quanto lá no Instagram e no nosso WhatsApp. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau.